A gente está agora, se enxergando o nosso assunto no bloco anterior, qual é a relação que o investimento tem para essa situação, dessa inversão das mortes desses dois tipos de doenças? É, não é que necessariamente o câncer está aumentando, está provavelmente por causa do aumento da expectativa de vida, quer dizer, isso é até um bom problema, porque estamos vivendo mais, mas o que é que caiu doença cardiovascular e caiu menos a mortalidade por câncer. Então, o que acontece? Por que nos países ricos e nas zonas ricas do Brasil está diminuindo mais doença cardiovascular? Por quê? Porque você consegue prevenir chegar lá. Então, antes de morrer de infarto ou morrer de um derrame, de um AVC, você controla sua diabetes, você controla sua hipertensão, você controla seu colesterol. Deveria ser não só com remédios, mas com estilo de vida também. E aí que entra mais ou menos aquele impasse que foi falado pelo querido Luiz, doutor Luiz da colega, que muitos fatores de risco são comuns. Então, como entender que diminuir tabagismo, que diminui câncer e diminui doença cardiovascular, a obesidade, que diminui câncer, diminui também doença cardiovascular, impactou mais na doença cardiovascular? Provavelmente também pelos remédios, que aí a gente tem no Brasil o SUS, que distribui gratuitamente controle dessas duas doenças e que o câncer, o tratamento do câncer, o tratamento é muito mais caro. Então, de novo, nos reportamos. Temos que prevenir. E como que previne câncer? Mudança de hábitos e fazer exames de detecção precoce. E aí a gente tem vários cânceres que a gente pode prevenir. Mama, colo de útero, intestino, próstata. Quer dizer, temos vários que com exames periódicos a gente pode, sem dúvida, mudar essa situação.